... da nossa igreja, da nossa comunhão, da nossa caminhada aqui da terra. E o segredo da felicidade não é sorte nem a destino, é a bênção de Deus. E a gente corresponder a essa bênção, fazer por outro. Então é isso que eu desejo a vocês hoje. E agora bem-vindos que você, que ande em toda a comunidade, de seus pais, de seus filhos, amigos, convidados, não é? Vocês mandem e fechem o consentimento. Eu pergunto para a igreja. André, graças, vocês vieram aqui para assumir matrimônio. É de livre e espontânea vontade que vocês vieram? Quem? A pração do matrimônio, vocês vão conectar muito, deve dar de um ao outro. É por toda a vida que vocês prometem? Sim. Sim. Estão dispostos a receber com amor os filhos que Deus desconfiar e colocando-nos na lei do texto da igreja? Sim. Sim. Vai, senhora Alessia. Te recebo como minha esposa. Te prometo ser fiel. Uma alegria que me seja. Amém. Respeitando-nos. Eu te prometo. Agradeço. Feliz alegria que vocês. Amém. Deus confie-me esse compromisso que manifestasse pela igreja e derramou sobre vós as suas bênçãos. Que Deus ouvi-me ao vosso trabalho, ao meu Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.